A gente tem um iPhone 13 mini, 5G, 128 GB. A gente tem um laptop que é um dos mais baratos, que é essa fileira aqui. Lembre-se, rapaziada, pra você começar, você não precisa de muita coisa. Então, eu aconselho você a pegar um telefone bem baratinho no início. Depois você vai ver que você consegue conquistar as coisas na América muito rápido, né? Fala, Rodrigão! Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você! Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Bem, aqui é a fachada da loja. Iremos entrar pela portaria. Vamos lá, chinelapinha no bagulho sempre, né, papaizinho? E vamos entrar nessa lojita maravilhosa, meu deusinho. É isso aí, rapaz. Damos de cara com essa maravilha de coisas. Olha que legal! Já dá de cara com o Open Box, cara. É a primeira vez que eu viro à direita, já dá de cara com o Open Box. Deixa eu ver se tem alguma coisa que presta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem esse Open Box. É coisas que compraram, abriram a caixa, não gostaram e devolveram. Porque aqui você pode comprar, devolver ou pegar teu dinheiro de volta ou trocar por outro produto, né? Então aqui a gente tem um Open Box. Não sei que modelo que é esse daqui, ó. Aqui, ó. Essas coisas aqui, ó. Tá vendo? Tá 477 dólares. É um 43, 8 gigas. Que nem vocês estão vendo aqui. Já acompanha o mouse, já acompanha o teclado. Não, não é muitas aquelas coisas não, né, rapaziadinha? Aqui a gente tem um computador também, que é all in one, né? Tudo em um só. E tá 486. Tá vendo? Tetscreen e tal, tudo. Mas eu não tô vendo a configuração dele. Deixa eu ver se o que tá mostrando a configuração dele. Não tá mostrando também, não. É da Lenovo. Mas ele é tudo em um. Essa aqui é a CPU já, embutida. Tem as coisinhas aqui, tá vendo? Não tá falando a configuração que é, enfim. Não tem nada que preste, não. Esse daqui é um Samsung, que é uma barra de cinema, né? Não tá impresso aqui, não. Ou enfim. Olha que barra de cinema. Cara, cara, 824 dólares. Olha isso, cara. Tá com descontar só. De 1.099, porque os caras abriram a caixa. Tá 824, ó. Da Video Elevator. Tá vendo? Sim, mostra. Esse aqui é um som do caramba. Mas olha esse tamanho. Olha esse aqui, que louco. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. Barrona, mano. E tem essa de 286, que é a da LG, que já é boa. E já vem com subwoofer, tudo, ó. Legal. Curti. Essa Vizio aqui, pessoal, que tá 800 e pouco, ó. Tem essa barrona de cinema, mais o sub ainda. Esse aqui é o da LG, é o sub da LG. Tá vendo? E aquele ali é o sub da Samsung, que seria esse primeiro aqui. Aqui também, rapaziada, tem um ATM, ó. Tá vendo? Pra você sacar dinheiro aí, ó. Você paga 3 e pouco, tá? Por saque, se o seu banco não for... Como é que fala? Se o seu banco não tiver convênio com essa marca de máquina e sei lá. Você paga 3,25 pra cada saque. Que nem um banco 24 horas no Brasil mesmo. A gente já dá de cara com os celulares. A loja tá bem de boa hoje. Então vamos começar aqui com os telefones que eu não recomendo, que é o do iPhone. Deixa eu limpar a câmera. Aqui a gente tem um iPhone SE, segunda geração, 64 GB por R$399, que é o SE. Olha só. É o SE. Então ele tá R$399, tá? Temos esse aqui que é o iPhone 12, 5G, é lógico, né? 5G, 64 GB. Ele tá custando R$729, ó. Desbloqueado, tá? Serve no Brasil, aqui. Ele já é mais bonitinho, né? Aqui a gente tem um iPhone 13 mini, 5G, 128 GB. Ele tá custando R$699, que é esse daqui, ó. R$699. Bonitinho também. Aqui a gente tem um iPhone 13, 5G, 128 GB. Acho que esse aqui é o Plus, né? Porque ele é maiorzão, ó. Ele tá custando R$799. Não é o Plus, não. Esse aqui é o Pro, ó. iPhone 13 Pro, 128 GB. Ah, esse aqui já é maiorzinho. Ele tá custando na faixa de R$999, desbloqueado. R$999. E esse? Esse aqui é o iPhone 13 Pro Max, que é igual o meu, que eu filmo pra vocês. É um igualzinho esse daqui, pode ver que ele é bem grande. Bom pra caramba, o celular é bom. Ele tá custando R$1.099, desbloqueado já. Ó, são telefones que eu não recomendo pra vocês. Mas enfim, aqui eles mostram tudo, né? Vocês estão ligados que o Digão é cabuloso. E aqui a gente tem também, do lado, ó, o Galaxy S21. Ó lá. Olha que bonito, cara. Levinho, cara. Olha isso. Tá custando R$759. Ele é open box, né? Que compraram e devolveram no mesmo dia praticamente R$759 ou R$0,799. Eu recomendo comprar um zero, né? Se for comprar. Na verdade, não recomendo nenhum desse daqui. E aqui a gente tem também um baratinho, ó. Um Galaxy A42, R$128, desbloqueado também. Ó, que bonitinho. Tá custando R$399. A gente tem aqui também o Galaxy Z Flip 3. Por quê? Ah, que legal, cara. Tá R$999. Olha aqui. Ele vira um flip aqui. Aí quando você abre, nem parece que tem divisão. Legal pra caramba também. Ó, que legal. Tá custando R$999. E tenho aqui, por R$1199, que é o Galaxy S21 Ultra. Olha aqui, R$128, tal, pá. E aqui a gente tem aquele de livro, ó. Tá R$1.799, que seria o Galaxy Z Fold 3. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é animal. Deixa eu tentar abrir aqui, porque eu filmando fazendo alguma coisa. Ó, olha que louco. Olha que louco, cara. Ué, por que não tá ligando, será? Deixa eu ver. Não tá ligando, não. Não sei, deve ter destruído o negócio já. Mas olha só, ele virou um livro, ó. Olha o tamanho da tela que fica. Legal pra caramba. Muito legal. E esse aqui tá R$1199, que seria o Note 20 Ultra. Ó, top também. Bem legal também. A diferença é que você pega um iPhone e pega um Samsung, que é bem mais leve o Samsung, cara. Eu, infelizmente, eu não gosto de Samsung de jeito nenhum. Não aprendi a gostar de Samsung. Não, não curto. Apesar da tecnologia ser muito boa. Achei de costume. Eu sou iPhone desde os 3G, desde o Brasil, né? Então eu não consumo de jeito nenhum com o Galaxy. Mas se tiver que pegar um Galaxy também, a gente pega. Aí tem outros aqui também, ó. Esse aqui a gente já começa a recomendar pra vocês. Porque esses aqui são os mais baratos, pra quem tá chegando agora. Igual aqui. A gente tem um... Por R$119, esse aqui é o Blue. Ó, já começa a ficar mais barato, ó. Pra recém-chegar, tá louco de bom. Aqui a gente tem outro... Qual marca que é esse aqui? Esse aqui é um... Da Blue também? V81. Desbloqueado, tá R$139. Eu acho que é da Blue também, ó. Já Android e tal. Esse aqui tá R$189, esse tá R$139 e esse tá R$189. Ó, já é um Smart TV legal, ó. Tá vendo? Esse aqui é da Blue, Blue também. É tudo Blue. Blue, Blue. Esse aqui... Eu nem sei se tem Blue. Se tiver Blue no Brasil, por favor, deixa eu saber aí. Tá? Esse aqui é o V91. E aqui a gente começa com o Motorola. Esse aqui é o Moto G Play. Ele tá R$149. Desbloqueado também. Moto G Play. Aqui temos outro Motorola. Por R$169. Ele é o Moto G Power 2021. Legal também, ó. Bem legal. Não tá ligando, não sei porquê. Mas o Moto G é um telefone bom. Esse aqui é o Moto G Stylus. Ó. Olha, ele já é bem mais bonito. Tá R$399 desbloqueado também, ó. Olha lá. Você tem que comprar telefone que for Unlocked. Tá vendo aqui, ó. Unlocked. É que é desbloqueado. Ah, ligou agora. Legal. Aqui a gente tem o por R$499, que seria o Moto Edge. 256 GB. Unlocked também. Olha, mas eu acho bonito o acabamento desses telefones, cara. Ó. Tem uma câmera legal. Bem legal a câmera dele. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Esse cara é muito ruim. Não sabe nem mexer no bagulho, né? Não sei mexer. Não sei porquê não tá funcionando. Mas pelo jeito aqui, os megapixels aqui é 12 megapixels, cara. Ó, 2.1, sei que lá, ultrapixel. Legal. Não tá pegando, não. Tá dando erro. Já não gostei. Esse aqui tá por R$239, que é o Nord N200. Nunca tinha visto essa marca aqui também, não. O One Plus Nord. Olha, Nord. Nunca ouvi falar dessa marca. R$299. Esse aqui é o N10. E aqui a gente tem o por R$599 também. Esse daqui é o da Google. Cara, só pra trocar, o vidro desse aqui é muito caro. Então eu não recomendo. Esse aqui é o Pixel 6, 128 GB. Desbloqueado também. Pelo menos é o que eles falam, tá, rapaziada? Eu nunca tive um Google, então é o que eu tô baseando naqueles que eles falam. Esse aqui é de 256 GB, é o Pixel 6. R$999, preço de um iPhone. Mas diz que é muito bom. Mas diz que a manutenção não tem muito, por isso que é caro. E esses daqui é o que eu recomendo de verdade pra você que tá chegando agora. São telefones smart já, por R$79. Esse aqui é o da Track Phone. Esse aqui é o TCL A3X. Tá vendo? Esse daqui é o Samsung Galaxy A11. Ele tá por R$69. É o A11. Então tem telefone barato aqui, sim. Esse daqui é o Moto E. Ele tá por R$59. Moto E. Esse aqui é o Moto G Play. Ele tá por R$79. Aí eu tenho outro Galaxy aqui também, ó. Galaxy A12, R$139. Porque essa aqui é da TCL, da Track Phone. E essa aqui já é da Verizon. Então vai mudando de operadora, tá? Mas enfim, você pode comprar qualquer um desses daí, tá? E é super baratinho também. Ó, tem testes de R$54 aqui da Verizon. Samsung A02S, R$89. Inclusive, rapaziada, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Ó. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo atualizado das principais operadoras de telefone que tem aqui. Assim você consegue escolher a melhor opção que cabe no teu bolso, que pega a melhor área aqui nos Estados Unidos. Então se vocês quiserem, deixa no comentário aí. Mano, sem dúvida pra mim, é a melhor loja que tem de todas, cara. Só que algumas coisas compensam mais comprar online, né? Que sai mais barato que essa loja aqui. Ó aqui, ó. Tem uma GoPro 10 já, ó. R$449, ó. E a 9 tá R$399, ó. Tá vendo? Tem a 7 Black que tá R$249, que não compensa. Online, você pega 8 por esse preço, por R$250. Tá vendo? Algumas coisas tem que ficar esperto, ó. A GoPro Max, ó. Tá R$499. Algumas coisas tem que ficar esperto. Tipo assim, câmera assim, não compensa comprar aqui, né? A gente tem uma Sony A6000 que por R$649, não compensa comprar aqui. Mas tem, tá vendo? Tem a parte de computador também que é incrível. Tá vendo? Mas câmera aqui não compensa de verdade, rapaziada. A gente vai pagar aqui numa D7500 da Nikon R$1399. Tá vendo? É mais barato online, muito mais barato. Essa aqui tá por Nikon D5600 também por R$799. Aqui tem uma Canon EOS R 4K por R$999, eu não gosto dessa série, de jeito nenhum. Só que não vem com a lente, tá? A lente é só demonstração. É só, ó, body only, ó. Tá vendo? Toda vez que for body only, é só o corpo da câmera. A gente tem uma 90D, que é R$1599. Caríssimo, cara. Caríssima. E aí... Ah, essa aqui vem com lente já. Olha lá. Com a lente 18-135. Ela vem desse jeitinho aqui, ó. A 90D. É uma ótima câmera. R$1599. Se tratando dessa lente que é boa, é até estabilizada, ó. Então eu acho que até aqui tá com um preço legal. Baita de uma câmera, rapaziada. Só que eu não gosto da Canon ainda. Pra vídeo, não. Só as câmeras de cinema, que eu acho incrível. Não tem nem... Nem pega mais aqui, ó. Tá vendo? Uma outra câmera boa também. Pra iniciante... Ah, não. T7 não. Não, T7 é muito ruim. R$449. Não é ruim, mas pra fotografia até que me livra a cara. Aqui a gente tem 50mm, ó. Cinquentinha, ó. R$125. A nova cinquentinha, mano. Essa aqui tá top pra caramba, ó. A nova cinquentinha, ó. Da Canon. 50mm, ó. R$199. Putz, cara. Essa lente aqui tá muito boa. E essa aqui é a IOS R. Tá vendo? R$2.699. R$2.699 com uma Glamat de 24.105. Nossa, câmera cara. R$2.699. Eu pego quase a 7.3. A 7S3 da Sony. Que dá um pau. Ah, são coisas diferentes, né, rapaziada? Aqui a gente tem um monitor por R$269. Tem um monitor de R$116 aqui. E aqui tem cartão de memória de 32GB. Esse da Speed aqui. Não, 72 não. Tá no lugar errado, ó. R$128, ó. Olha lá. Cartão de 128GB, R$39. Esse aqui deve estar em algum lugar errado aqui. Mano, esse cartão aqui pra câmera, ó. A gente tem uma ursa lá. E a gente usa esses cartões aqui, ó. E ele é R$39. Como era caro, isso aqui era R$700 antigamente. Como a tecnologia avançou. E ainda vende, cara. Esse bagulho, mano. Impressionante. Esse Fast. Tem vários. Nossa, 128GB aqui. R$39. E aí, por aí vai. E a gente vai vindo aqui. A gente vai vendo que... Galera, isso que o preço tá, assim, absurdo. Como antes da pandemia era muito mais baratinho. Tá ligado? Olha lá. A gente vai vendo aqui um monitor de Duff The Game, ó. Da ASUS, ó. $319. Ó, você comprou esse monitor. A gente vai vendo aqui. A gente vê um, ó. Da Acer, Nitro. 144 já. Core i5, GeForce, ó. R$779. No Walmart tá mais barato. Então eu prefiro comprar no Walmart. Tá um R$100 mais barato. Videogame? Esquece. Não vamos achar de jeito nenhum. Só chinelapinha cantando bagulhinho, né, papai? Nossa, o Zip fica abrindo. Eu tô tão gordo que até o Zip tá abrindo toda hora. Esse aqui é uma televisão de 50 polegadas. Da Insignia. Por R$349. Como subir o preço da televisão? Meu Deus. Aqui a gente não vai achar nunca que é o PlayStation 5. Né? Então, só tá uma amostra dele aqui. A gente pode ver que ele custa R$499. Um absurdo. Né? Então você tem que pedir por encomenda. Esse produto tá temporariamente fora do estoque. Não tem nada disponível. Que é o PlayStation 5. Que eu não vejo graça. Mas cada um é um, né? Cada um tem um gosto. Então, rapaziada. É um lugar gostoso. Cara, só vou fazer um vídeo pra vocês de processador. De placa de vídeo. De cartucho. Aqui que a gente fica umas duas, três partes. Acho que você vai fazer uma... Uma hora de vídeo pra vocês aqui de computador gamer, tá ligado? Tem uns computador gamer aqui que é brilhoso, mano. Aqui, ó. R$1.849 esse aqui, mano. Esse aqui é pica, pica, pica. O Ruggs não sei o que lá. Mas olha isso aqui, ó. Ele já tem um Ryzen 9, ó. Nidia GeForce 3070. 1TB de SSD. 16GB de memória. Tá bem legal esse aqui, ó. Só que tá caro, né? Acho que não compensa. Compensa mais pro Mac, viu, rapaziada? Eu vou ser bem sincero. O Mac tá dando um pau agora. Não subiu tanto o preço. Então o Maczinho tá representando ainda, mano. Tá ligado? Mas tem uns computadores pra você montar aqui também, tá ligado? Olha lá. O bichão. 1.049, ó. AMD. Ryzen 5 já. Não. Acho que é fraquinho. Ryzen 5 é fraquinho. Mais fraco o meu laptop, velho. Mas tem uns bagulhinho da hora aqui, mano. Tá vendo? Tem uns mais baratos também, ó. 1.399 esse, ó. Coisa game, tá ligado? Vai de cada um, né, rapaziada? Hoje tá bem de boa. Acho que a galera não quis sair de casa. Todo mundo voltando pros seus lares já. Então hoje tá bem tranquilo, cara. Bem... Movimento bem suave aqui. A gente tem um laptop aqui, um dos mais baratos. Que é essa fileira aqui. A gente tem esse por 239 dólares. Ó. Ele já é um Intel Celeron já. Um Asus. Bem pequenininho, ó. Só pra você viajar mesmo, ó. Tá vendo? Bem baganinha, tá? Então... Ah, é touchscreen? Deixa eu ver se é touchscreen. Baratinho, cara. Parece de brinquedo, ó. Desliguei sem querer que eu acho, rapaziada. Esse daqui é o de amostra, né? Aí, ó. Deixa eu ver se é touchscreen. Não, não é touchscreen não, rapaziada. Mas enfim, dos anos de 39 dólares. Dual March é 189, então eu prefiro comprar o Dual March. Esse tá 449. Esse daqui dá. Samsung tá 349. Ó. É mais bonitinho. Né? Esse aqui é já um i3, ó. Tá 499, ó. Esse já é touchscreen, ó. Ah, esse é touchscreen. Tá vendo, ó. Intel Core i3. Da Lenovo. Coisa que eu não gosto. Ele tem... É... 8 GB de memória. 256 de HD. Faquinho, né? Mas se você quiser parcelar, ó. Tudo aqui pra você conseguir parcelar. Você consegue pagar 41,67. Só que não é pela loja. É por uma empresa. Um banco da loja, entendeu? Um banco que financia essas coisas. Então você liga lá. Você faz a aplicação. E você vem com o número da aplicação aqui. Não tem essa de crediário. Não tem essa, não. Você faz direto pelo banco. E você consegue pagar online. Tudo belezinha. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo pra vocês. Especificando como é que você faz isso. E eu já comprei coisas parceladas. Só que acaba não compensando. Mesmo que o juro seja a micharia, tá ligado? Olha esse aqui que legal. Já é grandão, ó. Esse aqui é um Core i3 também, ó. Olha o tamanho dessa tela, da HP. Tá vendo, ó. Mas você viu que são coisinhas baratinhas, cara? Você consegue pegar um computador Pica, um computador grande. Esse aqui é R$549,99. Ele é um Core i3, 8 GB de memória. R$256,99 de HD. E você consegue pagar R$45,84 por mês. Tá? Mas aqui, graças a Deus, você consegue comprar tudo à vista. Não precisa parcelar, não, viu, rapaziada? Você vê que você trabalha que nem o feito um low aqui. Mas você vê resultado nas coisas. E aqui tem uns computadores também. Acho que foi open box, ó. Já foi aberto, ó. R$829. Esse daqui, ó. Não dá pra ver a configuração desse laptop aqui da Dell. Mas, enfim. Ele é um i5, rapaziada. 12 GB de memória. Sei lá. Uma bagunça do caramba aqui. Não dá pra saber, não. Uma outra coisa que aumentou muito o preço, rapaziada. Impressora. Eu tenho uma dessa daqui. Vocês lembram que tem um vídeo no canal que eu paguei R$39 nela. E olha o preço dela aqui hoje. R$99. Que crise de eletrônico que a gente tá vivendo. É lógico, é uma impressora, tal. Faz scan e tudo. Igualzinha a minha. Vocês que me acompanham nos vídeos anteriores, vocês viram que é essa atualidade agora. Uma impressora dessa daqui, na Pixma. Tá R$99. E eu paguei a mesma, R$40 nela. Ano retrasado. Ao invés de abaixar, porque já passou, já criaram outras impressoras, né. De laser e um monte de coisa. Que nem essa bichona aqui, ó. Olha esse aqui. R$299. Mas olha essa Epson aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha esse monstruosidade, cara. Olha o tamanho. Olha aqui. Meu Deus. Essa aqui é top. Tem telinha, visorzinho, guarda aqui. Vai pra lá e pra cá. E tem coisa aqui que eu jamais ia saber mexer no monstro desse. Mas é R$299. Legal. Olha que é, é um bonitinho também aqui, ó. R$179. Ó. R$149 essa daqui, ó. Impressora faz toda a diferença, né. Ó, que legal. Muito legal. Lembrando, rapaziada, que isso aqui é só a demonstração. Só o display, né. As caixas ficam tudo aqui embaixo, ó. Tá ligado? Como subiu, meu Deus. Lembre-se, rapaziada. Pra você começar, você não precisa de muita coisa. Então, eu aconselho você a pegar um telefone bem baratinho no início. Depois você vai ver que você consegue conquistar as coisas na América muito rápido, né. Com muito trabalho, com muito esforço, honestamente. Gostou desse vídeo? Não esquece, não. Se inscreve no canal aí. Vídeo todos os dias no canal. E o meu Instagram é Rodrigo Convergonesa. Galera, já viu antes de você. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Fui. Tchau.